e olha aí motorzão diesel dela em motorzão diesel dessa Ford Ranger aqui em linda então é leilão da Ford eu tô deixando utilizados pela própria Ford olha lá ó olha lá o teto solar tal olha só o interior desse carro vou ter que entrar eu vou ter que entrar aqui mostrar para vocês né é esse carro mas olha aqui pessoal olha aqui que coisa linda essa Ford tem opa pessoal beleza tudo certinho aí com vocês eu tô aqui em São Paulo na Milã leilões na Raposo Tavares e eles estão arrumando os veículos o leilão da próxima sexta-feira dia 24 leilão da Ford são vários veículos aí da frota da própria fábrica que eles colocam aqui leilão acontece todo final de mês aqui em São Paulo esse leilão então vai chegando o seu like aí seu joinha seu compartilhamento que não é inscrito se inscreve aí deixe seu comentário e vamos ver os veículos beleza olha só pessoal para quem precisa de caminhonete 4x4 tem Jeep tem várias territórios e várias Ford Ranger eles estão arrumando os leilões os veículos ainda estão né colocando aqui e eu aproveitar que essa Ford Território tá ligada né vou mostrar aqui para vocês como os carros estão novos né essa aqui é uma Ford Território SE seu né 1.5 2020 2021 com 3.000 km rodada em pessoal eu tá tá ligado aqui eu vou mostrar para vocês aqui como é os carros são perfeitos esses veículos eram utilizados pela própria Ford olha lá olha lá o teto solar tal olha só o interior desse carro vou ter que entrar né vou ter que entrar aqui mostrar para vocês né é esse carro aqui deixa eu só baixar esse som aqui né opa deixa eu né off aqui deixa eu desligar esse som aqui mas olha aqui pessoal olha aqui que coisa linda essa Ford Território olha lá 3.500 km rodado esse carro provavelmente tava sendo utilizado por alguma promoção né da Ford é alguma coisa né ali ou até mesmo dentro da fábrica olha só a chave e né eles utilizam depois coloca em leilão aos manuais tudo certinho então são todos esses veículos aqui são todos os veículos utilizados pela própria Ford beleza ao teto solar deixa eu mostrar para vocês ó tá funcionando tudo direitinho né o teto solar panorâmico dessa Ford Território então se você tá precisando de um carro da Ford aí praticamente zero km pessoal nem é semi novo tem aqui para vocês olha só quanta caminhonete aí ó olha só para você que você que gosta de caminhonete olha só quanta Ford Ranger aqui eu acho que tá até com a chave né deixa eu dar uma olhada aqui ajudar a ser está aberta aqui já ligo para vocês hein olha só é uma Ford Ranger Limited 3.2 4x4 2020 2021 hein pessoal com 25 mil quilômetros rodados essa Ford Ranger olha só tá escurão escurando aqui né fechadona aqui na película mas a chave tá aqui ó chave tá aqui então vou ligar para vocês aqui deixa eu só ver onde é que liga esse carro olha aí motorzão diesel dela hein motorzão diesel dessa Ford Ranger aqui linda aí pessoal linda 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 então é leilão da Ford eu tô deixando aqui na descrição o link do leilão né você já entra lá se cadastra acontece todo final de mês esse leilão e só deixa o seu like né pessoal deixa o seu like aí compartilha olha funcionando tudo direitinho né compartilha o vídeo aí nos seus grupos da família grupo do futebol grupo do trabalho da igreja aí que ajuda ajuda muito quem tá recebendo ajuda o canal né e ajuda vocês também então vamos dar uma olhada nos carros vamos começar lá pelo começo aquele Ford troller pode troia não esse troller né troller t4 4x4 aqui off-road esse daqui é top em 2020 2021 esse t4 forte troller t4 XLT 3.2 está com 29 mil quilômetros rodados com ar-condicionado tudo completão esse carro isso aqui é top em pessoal isso aqui já virou raridade aqui no mercado né vai a raridade tem também Ford Focus antigo deixa eu mostrar aqui para vocês Ford Focus hatch 2013 2013 com 26 mil quilômetros rodados com ar-condicionado com tudo só esses carros estão todos estavam todos funcionando então sem nós estão vendo aí é carro utilizado pela própria montadora pela própria Ford né utilizava em promoções utilizavam internamente né para fazer teste alguma coisa e coloca aqui no leilão coloca no leilão para vocês hein olha só mais uma território se 1.5 2020 2021 com 8 mil quilômetros rodados essa daqui mais uma território aqui tem uma export ali que estão arrumando também a essa território aqui é dois dois mil e vinte dois mil e vinte e um com 81 mil quilômetros rodados então cara tão impecáveis em impecáveis os carros né tem uma export aqui deixa eu só ver os dados dela ela é dois mil e dois mil e dezesseis dois mil e dezessete ela está com 563 mil quilômetros 563 quilômetros rodados zerada em zerada essa aqui provavelmente esqueceram lá no só vou mostrar um pouco interior dela aqui dá pode ó tá com a chave ali vou aproveitar vou até ligar para você tá descarregado tá descarregado não não precisa não já liguei outra lá tá descarregada descarregada ali a bateria então devia tá né na fábrica da Ford lá na Bahia aí como fechou a fábrica né eles colocaram aqui em leilão mais uma território aqui para vocês nessa forte território aqui se 1.5 2020 2021 pessoal muita coisa mais uma Ford Ranger aqui essa que tá funcionando tá funcionando também olha o pessoal motorzão diesel dessa Ford Ranger é o lote número 18 é uma Ford Ranger xls Black em 2.0 a 4 por 2 2021 2022 em pessoal com 17 mil quilômetros rodados essa Ford Ranger em 6 marchas aí automática lindona em lindona esse carro em carro muito dispensa comentários né pessoal aqui tá precisando de caminhonete tem bastante caminhonete ainda ele tá arrumando né a esposa o leilão é no dia da sexta-feira hoje é segunda a visitação vai ser na quarta e quinta-feira então já estão arrumando os carros aqui tem mais carro para entrar na frente então bastante caminhonete pessoal pode caminhonete que pode ranger uma duas três quatro cinco seis sete oito nove tá tem umas 15 Ford Ranger aqui as 15 de Ford Ranger nesse leilão então tá precisando de caminhonete esse é o leilão para vocês em tudo praticamente zero em pessoal né aqui ó 2020 2021 com 25 mil quilômetros rodados tem carrinho popular também olha só esse Ford cá aqui ó só foi até uma batida sofreu até a frente quem tava usando o carro era meio barbeiro sofreu uma batida ali quem comprar vai ter que arrumar a com 21 mil quilômetros rodados 2020 2020 esse Ford cá em pessoal muita coisa muita coisa legal aqui nesse leilão é mais Ford Ranger 2021 2022 com 17 mil quilômetros rodados mais uma aqui também essa daqui é dois mil e vinte e dois com dezoito mil quilômetros rodados essa daqui é mais antiga eu vou a Ford Ranger mais antiga aqui essa daqui com a dois mil e vinte e dois mil e três e dois mil e quatorze com oitenta e quatro mil quilômetros rodados já está aberta aqui tá aberta né então tá aberta vou mostrar para vocês tá um pouco desgastada aqui né provavelmente é ó então tá um pouquinho de mofo aqui mas a gente devia tá parado na alguma fábrica da Ford aí como fechar as fábricas agora estão juntando tudo né e botando para leilão né então tem carro aí de vários anos tem carros novos aí sem novos carros com vários anos aí da Ford em pessoal leilão que vai acontecer no final do mês acontece todo final de mês aqui em São Paulo em leilão de veículos exclusivo da Ford aí na própria montadora em mais uma Ford export aqui essa daqui é uma Ford export Ford SE 2.0 2014 2014 aquela Ford ali olha só em Ford Focus em pessoal Ford Focus aqui isso aqui tá lindão esse Ford Focus hatch aqui bonitão vamos ver se não for automático né a Ford Focus 2.0 2016 2017 com 47 mil quilômetros rodados pessoal então quer um carro praticamente novo esse daqui aqui é automático né o câmbio Power Shift ali né se fosse manual eu filmei um em Curitiba um mês atrás mais ou menos teve um vermelho desse aqui câmbio manual né eu até comentei no vídeo que o lance ia ser bem alto né último lance e foi disputadíssimo todo mundo queria é um baita carro é um baita carro isso daqui né e o manual deles mesmo todo mundo quer o carro né ó mais uma é Ford é né a Ford Ranger Storm essa daqui dois mil e vinte dois mil e vinte aqui também tá aberta nessa aqui tá bonitona pessoal essa daqui para você que é agroboy mesmo pessoal chega chegando hein essa daqui você vai pagar de fazendeiro legal hein vai pagar legal de fazendeiro aí pessoal que coisa linda essa Ford Ranger aqui olha pessoal estão todas funcionando direitinho né então só tá arrumando ainda estão dando ré ali nos veículos tá tudo funcionando eu tô aqui atrapalhando eles né tá fazendo aqui eu tô aqui atrapalhando eles né tô tentando atrapalhar o mínimo possível aqui para mostrar isso aí para vocês então só não esquece deixar seu like aí seu comentário quem puder compartilha aí que ajuda muito em Ford Focus Sedan titânio 65 mil quilômetros rodados esse Ford Focus aí pessoal lindão esse carro aqui também ó teto solar em teto solar essa aqui é uma nave já andei um desse seu amigo que tinham é uma nave esse carro aqui hein olha só mais um Ford Focus mais Ranger aqui pessoal muita coisa muita coisa para vocês ó fiestinha fiestinha mexicana hein esse aqui devia estar perdido em alguma fábrica aí alguma coisa né agora se fecharam estão pegando tudo que tinha lá né até o leilão até o leilão da fábrica mesmo né da planta lá quem tá fazendo a Milã leilões né o Milã foi lá fez um vídeo não sei se já foi né até a fábrica deles aqui no interior de São Paulo né aqui na ABC eles estão é quem fez foi foi esse leilão aqui ó 4 mil quilômetros rodagem esse fiestinha mexicano carro muito 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 bom pessoal muito bom e manual em manual esse carro aqui esse daqui é um carro que era feito no México do mercado americano ele vinha para o Brasil né eles importavam para o Brasil então é um carro com acabamento superior e os carros fabricados no Brasil é um carro com tecnologia superior né que Estados Unidos é outro nível né então eles fabricavam lá para o mercado americano traziam para o Brasil o mesmo carro depois começaram a fabricar no Brasil aquele com boca de tubarão daí tiraram tudo que tinha do carro né deixaram o carro pelado cheio de plástico interno e né e venderam para o Brasil que brasileiro gosta desses carros basicão né carro né mal acabado e continuaram com o mesmo preço em continuar com o mesmo preço do carro e e fez sucesso beleza olha aí mais um Ford Focus Sedan aqui também ó esse aqui é rete hein bonitão esse aqui vou filmar para vocês detalhado e tá legal hein mais um Ford Focus Sedan aqui pessoal muita coisa legal e muita coisa legal nesse leilão da Ford quer fazer os preços finais né detalhadamente e deixa aí nos comentários qual veículo você quer ver o preço final detalhado que eu vou filmar para vocês e vou trazer aqui olha só Focus Sedan SE 2.0 2017 2018 esse daqui meu amigo muita coisa legal muita coisa legal fiestinha fiestinha aqui com esse não Ford Focus Ford Focus hatch também olha só que que lindão em que lindão esse Ford Focus em pessoal a Ford Focus hatch 2.0 2014 2015 87 mil quilômetros rodados esse pode focar conta de caminhonete muita fazer um vídeo só de caminhonete aqui para vocês em muita coisa legal aqui para vocês nesse leilão da Ford Ford Edge em Ford Edge aqui essa aqui fazia sucesso hein essa aqui era carro de patrão esse aqui era para quem tinha muita grana também era um carro muito caro hein a Ford Edge V6 3.5 2013 2013 com 108 mil quilômetros rodados essa Ford Edge hein pessoal olha aí hein olha que coisa linda essa Ford Edge hein aqui não tem a quilometragem dela deixa eu ver a chave aqui ainda não tá aqui tá linda não tá ligar aqui ó tá aqui a chave deixa eu ligar para vocês hein aproveitar sem bateria tá sem bateria então não vou conseguir né mostrar para vocês mas lindona essa Ford Ford Fusion Ford Fusion também tem né tem Ford Fusion também para vocês GTDI 2017 2017 com 115 mil quilômetros rodados provavelmente isso aqui devia ser do diretor de algum diretor da Ford eu acho que até blindado hein é até blindado esse carro aqui não é blindado não ele é é mais é blindado não é mais negócio esse Ford Edge aqui então nesse Ford Fusion olha só pessoal a vedação dele é maior né porque é diminuir os ruídos aí cara muita coisa hein muita coisa para vocês aqui nesse leilão da Ford tá até me perdido aqui então até me perdi esse daqui queria mostrar para vocês ó mais um Ford Focus aqui né modelo antigo esse aqui não é né né boca de tubarão ali Ford Sedan SE 2014 2015 198 mil quilômetros rodados rodados esse Ford Focus aqui então se você quer ver os carros detalhadamente deixa aí nos comentários que eu vou fazer o vídeo para vocês hein Ford Ranger em Ford Ranger aqui a 2020 2021 com 21 mil quilômetros rodados essa Ford Ranger pessoal caminhonetes novas novas para vocês fazer não vai sair de graça né pessoal não vai sair de graça tão nova esses carros aqui mas vai sair com os precinhos bem bacanas aí para vocês hein então não esquece hein não esquece aí de deixar aquele like aí vai sair com preço bem abaixo do mercado e mais uma Ford Ranger aqui né essa aqui é dois mil e e dois mil e vinte e dois mil e vinte e dois mil e vinte e um com vinte e sete mil quilômetros rodados essa daqui mais um Ford Focus né pode posso para pode Fox tem bastante hein entrou bastante Ford Fox nesse leilão tá valendo a pena hein lote número 43 esse Ford Focus aqui com 91 mil quilômetros rodados esse daqui deixa eu mostrar a interna dele para vocês meu amigo então muita coisa legal hein muita coisa legal aqui para você que tá até com a chave ali power shift então muita coisa boa aí para vocês e vamos lá ó azul cara a caminhonete você escolhe até a cor até a cor da caminhonete aqui nesse leilão hein olha aqui dois mil e vinte e dois mil e vinte e um com 14 mil quilômetros rodados então meu amigo muita coisa em fazer um vídeo para vocês só de caminhonete depois deixa nos comentários aí os veículos que vocês querem ver que eu vou filmar para vocês beleza hein olha aqui dois mil e vinte e dois mil e vinte e um com vinte e nove mil quilômetros rodados a 2014 2015 com 66 mil quilômetros rodados esse daqui esse Ford Focus ali hatch cara muita coisa em muita fiestinha sedã titânio 2013 2014 com 11 mil quilômetros rodados que deve sair mais baratinho então meu amigo meu amigo olha aí olha aí coisa linda muita coisa legal para vocês no leilão da Ford que acontece todo final de mês aqui em São Paulo hein olha aí aqui em bem legal bem legal tudo zerado pneu né zerado 2010 cara muita coisa então mais mais caminhonete para lá eu vou fazer um vídeo detalhado para vocês então é isso aí pessoal muita coisa legal seria que tem bastante oportunidade agora eu vou fazer um vídeo detalhado das caminhonetes e depois nos comentários aí os outros veículos que vocês querem ver que eu vou filmar para vocês beleza um abração aí até a próxima